Para comemorar o mês da mulher, a Thaís e Cosméticos preparou produtos para você simplesmente arrasar. Secador profissional LIS, 2.000 watts, 185 reais. Cera depiladora Cera Mel, 1 quilo, 15,50. Esmalte Volt Cores, 6 reais. Hidratante corporal Ciclo, 16,95. Óleo capilar hidratante Miele, 5,95. Fique linda com a Thaís e Cosméticos em 3 endereços. Na rua Indaial, na rua Estefano José Vanoli e na rua Nilson Edson dos Santos. Thaís e Cosméticos, vem que tem! Fique linda com a Thaís e Cosméticos em 3 endereços.